Quero iniciar minhas palavras cumprimentando a mesa diretora desta casa, cumprimentando o meu colega, companheiro de Partido Socorro, seu novo cumprimento da mesa, quero cumprimentar os meus companheiros aqui desta casa, os vereadores, quero cumprimentar os funcionários públicos que estão presentes, os efetivos, o comissionado, o pessoal do Conselho Tutelar que estão aqui presentes conosco, os secretários municipais, em nome do secretário de obras que estão presentes, a Lu, secretário de assistência social, quero cumprimentar o chefe de gabinete, secretário de saúde, secretário de fazenda, é um prazer receber os aqui. Eu quero fazer uma indicação, sair um pouquinho fora aqui só, dizer que vocês venham sempre participar conosco, acompanhando o seu vereador, acompanhando o legislativo, é importante os funcionários, como sempre, acompanhar o legislativo. Vem sempre, sempre que vocês forem convocar, vem sempre aqui conosco. Falando sobre a moção, eu quero parabenizar o vereador Jeffim, dizer que é um prazer estar participando e falando sobre essa moção, porque eu participei do evento. Esses eventos é que é importante para aparecer o tabuato, porque traz paz, não só com o meu coração, mas todas as pessoas que estavam presentes ali, sentiram a presença de Deus, e eu também senti, emocionei muito, o vereador Jeffim emocionou muito, o prefeito emocionou muito, o secretário estava fazendo, minha esposa, foi um evento diferenciado. O ano passado, o vereador Cláudio Leite estava presente também, emocionou muito, o ano passado nós fizemos uma moção ao primeiro abalado do tabuato, porque abalou realmente a parte do tabuato, mas esse foi melhor, esse foi diferenciado. A parte do tabuato precisa desses eventos, que abençoe a nossa cidade mesmo. Parabéns, pastor, a Igreja Assembleia de Deus do Ministério de Belém, parabéns pelo evento, o tema foi 100%, e de por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho, falar de Jesus, falar sobre a Bíblia, traz paz para a população, traz paz para a nossa cidade, e pregar o Evangelho é sempre bom. Parabéns pelo trabalho que vem sempre fazendo a nossa cidade, a Igreja Assembleia, pastor Luiz Claros, sua família, sua esposa, que Deus abençoe o seu ministério, continue assim, se Deus quiser o terceiro abalado da tabuato, vai ser melhor que o segundo, e eu vou ficar presente para receber a minha bênção. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida, e que esses trabalhos continuem em nossa cidade, como teve agora a marcha para Jesus, que foi uma bênção para a nossa cidade. Um grande abraço.